Ora, boa noite. Vou hoje falar muito rapidamente, por causa do 25 de Abril, na trilogia da Revolução Francesa. Liberté, Égalité e Fraternité. Como é que a direita olha para esta trilogia? É tudo igual? É tudo mau? É tudo bom? Bom, em primeiro lugar, a Liberté. A liberdade é, para mim, sem dúvida nenhuma, a essência da criação. Porquê a essência da criação? Porque, segundo o relato bíblico, segundo a tradução judaico-cristã, Deus criou o mundo e tudo o que existe, o universo, e criou, em primeiro lugar, os anjos. E, segundo o relato bíblico, deu-lhes liberdade. É a primeira coisa que fez. Deu-lhes um conjunto enorme de características, características que têm a ver com as suas capacidades, com a sua natureza, com o seu brilho. Criou os anjos e deu-lhes liberdade. E depois mostrou-lhes o plano, o plano da trindade, o plano da encarnação do verbo, o plano... E houve uma parte grande, substancial, segundo o relato bíblico, um terço, disse não, não aceitamos, não queremos. E Deus respeitou esta liberdade e demitiu-os, expulsou-os do seu convívio, expulsou-os da sua presença. Portanto, a liberdade é a essência desta criação. E, assim, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ao que diz o texto, e a mulher à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, e, por conseguinte, deu-lhes liberdade. Deu-lhes ordens, mas deu-lhes liberdade. Isto tudo é para vocês usarem menos. E aquela proibição foi a tentação primeira. E Deus respeitou a liberdade e colocou-os também fora da sua presença. Portanto, a lógica da criação, a essência da criação, é a liberdade. Deus, omnipotente, é livre, é absolutamente livre, é absolutamente poderoso, é omnipotente, é eterno, vivo e verdadeiro. E, por conseguinte, aquilo que ele cria tem uma parte de eternidade, tem começo, mas não tem fim. Assim é com os anjos e assim é connosco. E tem características semelhantes às suas, designadamente, a questão da liberdade. A liberdade é a essência da criação. A direita, herdeira destes princípios, destas tradições, deste religio, deste religar, desta continuidade, desta tradição, desta religião, religar, obrigatoriamente, tem de defender, incorporar permanentemente a liberdade que Deus criou. Liberdade com responsabilidade, liberdade com julgamento. Isto está tudo fora de moda. Tudo o que eu estou a dizer agora está completamente fora de moda. Nem a Santa Sé fala disto já, não é? Mas, enfim, mas eles é que andam mal, não sou eu. Ora bem, temos a primeira peça. E a segunda? A segunda, eu vou começar pela última agora. A fraternidade. A fraternidade só faz sentido com um pai. Frater, quer dizer irmão. Ora, para haver irmãos tem que haver pai. Tem que haver pelo menos um pai. Ora bem, portanto, a fraternidade só faz sentido se o pai existir. Se o pai der origem a essa fraternidade. Há um pai, digamos assim, humano que decorre da unidade do género. Humano. Só há uma humanidade. Mas há um pai criador que é também ele único. E, portanto, é em função destas duas condições que a fraternidade nasce. Mas ela nasce também de um comando específico. Daquilo que é o resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E, portanto, a obrigação e o julgamento, no final, serem julgados pelo amor, significa que aquilo que se nos vai pedir em termos de contas é como é que amamos a Deus sobre todas as coisas. Eu penso que hoje em dia há imensos substitutos de Deus. E como é que amamos o nosso próximo. E como é que criamos a dita fraternidade. Portanto, não me parece fácil que, para nós, tendemos a esquecer... Eu, a direita, tendo-se a esquecer disto. Criou uma fraternidade fechada. Uma fraternidade de grupo. Uma fraternidade do nós contra eles. E não é esta a fraternidade. A fraternidade é mais larga do que isto e tem a ver com os necessitados. Com os fracos, com os débeis, com os incapazes. Com uma espécie de redistribuição dos méritos por todos. Pronto. E agora falta a peça que é absolutamente diferente das outras e que está metida no meio da trilogia, que é a egalité. Ora, a egalité das três é a única que não foi criada por Deus. Nem de perto, nem de longe. Reparem bem. A própria definição de Deus cria a diferença. Porque, quando se estuda isto na teologia, diz-se o Deus unitrino, a trindade, é um só Deus, a mesma natureza, a mesma essência, e três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Diferentes. Não é egalité. Não se confunde. Mas, bem, diriam bem, isso é uma forma de interpretar, lá, lá, lá. Muito bem. Então, quando criou os anjos, começa a criar uma hierarquia. Querubins, serafins, tronos, protestados, dominações, virtudes, anjos, arcanjos, como é que é? Os chamados coros. Coros. Os coros dos anjos significam a diferença. A diferença em qualidade e a diferença em possibilidade. Eles não têm a mesma força, não têm as mesmas capacidades, não têm... Ou seja, o próprio nível, quase que se poderia dizer extraterrestre, que é o caso, do povoamento do céu, é criado com profundas diferenças. Todos virados para o mesmo sítio, todos virados para a mesma função última, que é amar a Deus sobre todas as coisas, todos obedientes, os que não são obedientes saíram, mas mesmo os que saíram têm uma hierarquia. No inferno há uma hierarquia, que é a hierarquia antiga, transportada para lá. Egalité, não existe. Depois, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, mas são diferentes. Os filhos dos primeiros homens, representados por Caim e Abel, são diferentes. e, portanto, a partir daí, não há nada que seja igual. Nada. Nenhuma criatura é igual. Nenhum peixe é igual ao outro. Nenhum cão é igual ao outro. Nenhuma árvore é igual ao outro. Nenhum fruto é igual ao outro. Nada é igual. Nada. Nem os gêmeos, nem nada. São todos diferentes. São todos desiguais. Parecidos, mas desiguais. Ou seja, a criação é prima pela diferença na unidade. Parábolas do mestre. Parábolas do mestre. Um senhor chamou os servos e a um deu um talento e o outro deu cinco e o outro deu dez e disse foi isto a render e foi-se embora. Mas quando voltou para coletar disse-lhe o que tinha dez. Tenho aqui dez e outros dez que eu criei. Servo bom e fiel. Fizeste, foste-me bom em pouco. Dar-te-ei muito mais. O outro que tinha a mesma coisa. E que só tinha um de sã. Eu sei que tu és um senhor de feroz em que cobras aonde não investes e tive medo e tive medo de perder este talento e enterrei-o. Servo mau e infiel. Sabes que eu cobro onde não foi. Porrada para cima do um e mandou os servos pegarem naquele talento e darem ao que tinha dez. E darem ao que tinha dez. Isto é a parábola de nosso senhor Jesus Cristo que segunda esquerda tem fama de centro-esquerda. Ao que tinha mais. Porque a quem muito foi dado muito mais se dará. Carreio. Mas como é que é isto? Isto é a diferença. Não dá talentos iguais a todos. Não cobra a todos por igual. E portanto a desigualdade é e depois há desigualdade ao contrário. Os trabalhadores da vinha. Uns trabalharam o dia inteiro tomam lá um denário. Outros trabalharam meio-dia tomam lá um denário. Outros trabalharam só uma hora tomam lá um denário. Eu não posso fazer com o que é meu aquilo que eu quero. Aqui a retribuição também é desigual. Ou seja, a lógica da igualité da revolução francesa não vem de Deus. Não vem da revelação judaico-cristã. Não vem de lado algum. Foi inventada pelos homens. Foi inventada pela esquerda. A igualité é incompatível com a liberdade e com a verdadeira fraternidade com o Pai. Dirmião, bom, mas é um princípio jurídico fundamental. A igualdade, o princípio da igualdade que está na nossa Constituição, a igualdade de oportunidades. Sim, mas isso são igualdades técnicas. São igualdades de poder fazer. São igualdades de acesso. Mas não é isso que os socialismos querem. Não é isso que as ditaduras querem. As ditaduras querem a igualdade à força. A igualdade final. Isto já está anotido no nosso sistema. Ninguém chumba. Nos vossos liceus destes socialistas que nos governam, todos eles, tanto faz, seja de um partido ou de outro, é impossível chumbar. Passam todos, mesmo os que não sabem. É uma igualitarização pela mediocridade. Estou a perceber. Aqueles que não fazem nada e que vêm invadir o país para viver à nossa custa têm os mesmos, ou têm mais, regalias até do que muitos que nascem cá. É uma igualdade à força. E por isso é que eu venho aqui nas vésperas do 25 de Abril advertir para o cuidado que é preciso ter na revolução que começou, que começou antes da revolução francesa, com a revolução americana e com os iluminados e que continua hoje. Eu sou contra a egalité da revolução. A egalité da revolução é essa sina da diversidade, é essa sina da excelência, é essa sina do esforço individual, é essa sina. não é por aí que evolui a sociedade. Não há forças armadas com a igualdade, não há universidade com a igualdade, não há a maior parte das instituições que obrigam uma hierarquia como santo pela igreja com a igualdade. Não vai lá. E é isso que eles querem fazer agora. Esta trampa que eles inventaram da sinodalidade e dessa caca toda é mais uma arma para destruir a última igreja profundamente hierárquica que era a tradição romana. Eles querem acabar com isso e criar uma lógica de egalité. Somos todos iguais. Temos todos. E foi assim que se estepurou a igreja protestante. As várias igrejas protestantes, calvinista, que estão desertas. Os luteranos, a anglicana, tudo isso está deserto. Porquê? Porque a egalité acabou por assassinar o resto. Portanto, aqui têm a minha reflexão nas vésperas do 25 de Abril. Não há egalité. Muito obrigado e boa noite.